Sim, senhor, meu time, mais um PodRJ no ar, o seu programa de empreendedorismo, muita história de sucesso no mundo da gastronomia. Se você tem um negócio ou está pensando em ter um negócio nesse mundo de gastronomia, de food service, de alimentação, irmão, guarda um tempo e cola com a gente aqui para aprender com a nata da nata desses empresários de sucesso. Estou com ele, Rafael, CEO do JJA, a melhor plataforma de delivery do mercado. Como está, senhor, meu irmão? Maravilha. Mais um programa para a conta. A gente está ficando cada vez melhor aqui de fazer essa chamada. Já estou sonhando com ela, já falo sozinho. Top. Queria falar para vocês que esse podcast é um oferecimento do JJA e da Rio Quality. E para a gente continuar trazendo esse conteúdo maravilhoso para você aqui, eu preciso que você se inscreva aqui no canal, por favor. É só um cliquezinho, não custa nada. Faz esse esforço, pega sua mão que está coçando agora nesse momento e clica naquele botão se inscrever. Compartilha com a sua família, com o seu brother. Ajuda a gente a manter esse programa aí no ar, galera. É isso aí. E aí eu vou continuar trazendo esses convidados maravilhosos, entregando esse conteúdo que é sem igual. Eu e o PH, a gente tem a oportunidade de assistir todos, porque a gente está presente. Então, isso com certeza está enriquecendo muito o nosso conhecimento no mundo tanto dos donos de restaurante como no food service. Negócio geral, né, cara? Gestores aqui, muita ideia em comum, enfim, desafios independente do modelo de negócio, muitas vezes são os mesmos, né? Sim. E antes de anunciar nosso convidado de hoje, eu queria falar um pouco para vocês do JJA Summit, o maior evento de delivery do Brasil. Vai rolar no dia 22 de agosto, no Rio Centro. É um evento para 1.500 donos de restaurante e além das palestras com feras incríveis como Caíto Maia, do Chili Beans, João Branco, ex-VP de Marques no McDonald's, Michel do Grupo Trigo, Marcelo Marani, Alfredo Soares, dentre outras feras. E além das palestras de hoje, vai rolar uma super feira de negócios com fornecedores poderosíssimos. Rio Quality, JJA, Vila Camarão, TPO Embalagens e mais 100 estandes lá para você conhecer aí novos fornecedores. Ô Tom, tem como colocar o videozinho aí só para... Olá. Maravilha. Senhoras e senhores, hoje eu tenho uma história incrível aqui para a gente mostrar, né? Estou trazendo uma empresa que tem uma grande história de superação, né? E vai contar para a gente aqui. Eu diria que a gente vai aprender hoje a desmistificar alguns paradigmas de como é possível fazer um negócio com alta qualidade e que não necessariamente com um preço exorbitante. Exatamente. Esses caras vão ensinar a gente aqui a como fazer esse milagre aí. Senhoras e senhores, com vocês hoje, Marcos e Marcelo do Cozy Bistro Bar. Sejam bem-vindos. É um prazer falar com vocês. Prazer é todo nosso. Prazer é nosso. Obrigado aí pela recepção. Antes da gente já começar a apresentar a história desses caras, eu já vou dar uns porros neles caras aí. Ô Tom, bota na tela aí a primeira imagem aí desses caras, porque eu estava vendo para cá, geralmente, sempre num corre louco, sem almoçar. Aí os caras me lançam no Instagram uma foto dessa, ô Rafa, vê se pode, antes do nosso encontro. Consegue lançar aí? Então, aí. Um polvo... Me corri se eu estiver errado, tá, chefe? Um polvo com bacon, tomatinho, cereja, veneno da lata, num pleno terça-feira, quarta-feira, sei lá que dia é hoje, enfim, que o podcast vai sair. Só pra deixar pra quem tá assistindo a gente, o nível de qualidade e padrão que a gente tá falando, né? Verdadeira indulgência. Meu Deus do céu, cara. Isso é uma maldade que se faz, e a gente vai aprender como que esses caras estão tendo tanto sucesso explodidos na rede social e muitos planos aí de crescimento pro mercado. Então, Marcos, Marcelo, obrigado pela participação de vocês, obrigado por compartilhar a história de vocês. Sejam muito bem-vindos. E vamos começar aí falando de como surgiu a ideia do Cozinha e o movimento de vocês aí em empreendimentos de gastronomia. Bom, vamos lá. O Marcelo, ele é o grande idealizador do projeto, o sonho que ele quis desenvolver. Ele inicialmente começou com o irmão dele e ele saiu do jornalismo pra empreender na gastronomia, porque foi sempre uma paixão dele. E eu, como amigo, acompanhador do movimento dele, desde que ele fazia hambúrgueres em lugares itinerantes, desde as empreitadas de feijoadas e coisas pros amigos, eu venho acompanhando isso já desde muito tempo. Então, o projeto Cozinha, eu acho que é trazer à tona o sonho, especialmente do Marcelo, de se tornar um grande chefe e ser reconhecido aí no mundo da gastronomia. Legal. Cara, o Cozinha, na verdade, assim, eu tenho muito orgulho de falar dele, porque, cara, na verdade é um projeto que não nasceu em 2019 necessariamente, porque foi idealizado. Gastronomia entrou na minha vida, cara, quando eu tinha, quando eu era moleque, 9, 10 anos, eu cozinhava com a minha avó em casa. E eu fui adquirir minha avó, cara, uma cozinhada de mão cheia, aquela cozinha afetiva, sabe, que você... Coisas que... A gente reparou ali. Até hoje eu não consigo replicar vários pratos que ela fazia e eu me arrependo profundamente de não ter... Pô, vó, anota essa receita aqui pra mim, eu tenho um caderninho dela de receitas que eu tento fazer, eu nunca chego... Por mais de tudo que eu tenha feito, por tudo que eu tenha feito, eu não consigo chegar. Então, assim, essa paixão surgiu lá atrás e o destino da vida eu fui... Rumei pro jornalismo, gosto muito de futebol, fui jornalista esportivo e acabei não ingressando no mercado. Qual é o seu time? Sou... Vou contar até a história depois do nome Cozinha, sou flamenguista. É por isso que você gosta muito de futebol, se você fosse vascaíno, você não vai trabalhar com futebol, porque eu sou vascaíno. Cara, então, o Cozinha tem até o nome, se você for virar ele, é Zico. Ah, acho que tem uma relação, depois eu até conto a história pra vocês como surgiu esse nome, que é abreviação de Cozinha, mas surgiu também nesse sentido. Cara, então o Cozinha foi uma coisa assim que é um sonho, desde sempre. Pode-se dizer que é um chamado. Que você chegou lá e falou, pô, é na cozinha que eu vou me encontrar. É, porque assim, na verdade, eu sempre cozinhei pros amigos, sempre foi uma prática normal minha, mesmo sem estudo. Antes de me formar na gastronomia, eu já cozinhava pra amigos e os amigos, vamos ver o jogo do Flamengo lá em casa. Eu fazia, pô, desde um yakisoba até um açaí, um pão de queijo, uma pizza, um hambúrguer, tudo, eu fazia tudo. Minha barata era esse. E ele já mandava bem, Marco? Já mandava muito bem, inclusive. E aí, é. E foi até por isso que todo mundo sempre incentivou muito ele. Ele já vinha demonstrando esse talento e todo mundo, cara, peraí, não, você tem que fazer alguma coisa. Eu acho que isso acontece muito no nosso segmento, né, cara? Porque, tipo, minha sogra, não é só cozinha pra casa. Eu sempre falo, pô, a gente tem que abrir um negócio de... Porque quem cozinha bem, tu acaba falando isso, tu tem que abrir um restaurante, tu tem que... Não, aí que tá a cozinha, é uma paixão, né? Se você não tem essa paixão, cara, a cozinha, a gente que trabalha com isso, a gente sabe que é loucura que é um restaurante. Então, assim, se muita gente que pega e quer só abrir um restaurante por sonho e não tem essa vivência e vai chegar lá na hora e fica, caraca, é isso? Se você não tiver um braço de gestão, não vai andar. Tudo anda junto. Então, assim, o Cozy foi nessa... Foi um sonho meu. Me formei em gastronomia em 2016, eu me formei. E aí eu fui trabalhando, fui fazendo eventos, fui fazendo consultorias pra alguns restaurantes e aí eu falei assim, cara, chegou a hora de eu me aventurar no restaurante pra poder ter a noção de como funciona o restaurante. Então eu trabalhei em alguns restaurantes e, assim, aí quando chegou a hora, eu falei assim, cara, chegou a hora de eu abrir o meu negócio. Na verdade, foi meio que... Meu filho, minha esposa engravidou. Aí meu filho falou assim, vou ter um filho agora. O que eu vou fazer? Cara, vamos... Vou aproveitar esse momento, que é o momento de eu ter que me aprofundar, que eu ter que chegar aí. Falei assim, cara, eu sei cozinhar, mas não sei administrar um restaurante. Aí foi aí que entrou o meu irmão, que é meu sócio Eduardo. Falei, cara, só, eu preciso de uma ajuda aqui. Eu preciso focar aqui na cozinha. Eu sei que a gente nasceu na Zona Sul, Copacabana, Copanema ali, e eu sabia a dor do espaço ali da região, que precisava de uma comida de qualidade, com preço legal e não tinha ali na região. Aí o conceito, eu falei assim, cara, eu tenho certeza absoluta que vai dar certo, porque eu sou um consumidor. Você conhece a praça e você conhece o produto. Você diz que a cozinha do Cozzi, o menu do Cozzi, ele é o menu contemporâneo, ele é um menu internacional, ele é o quê? O mediterrâneo. Ele é tudo, porque assim, ele tem comida brasileira, tem comida internacional, italiana, francesa, e assim, eu acabo sendo contemporâneo porque eu acho que mistura tudo e acho que esse é o segredo também ali do Cozzi fazer tanto sucesso, porque a pessoa que é vegetariana, a pessoa que gosta de comer um frango, quer comer um peixe, uma carne... Você diria que o menu do Cozzi, ele é mais voltado para o turista, pelo ponto que vocês estão, uma coisa mais contemporânea, mais internacional, como é que é mais ou menos assim? É, o cardápio do Cozzi, ele tem de tudo um pouco, ele é contemporâneo, mas ele tem a cozinha brasileira, italiana, massas, risotos, e até pega a parte francesa, o steak tartar, que é um sucesso nosso. Então, ele agrada muito o turista, apesar de que o nosso público é muito forte ao local, e o turista acaba chegando mais nessas datas, feriados, turistas nacionais, e Réveillon, tem essa peculiaridade... Isso é interessante, porque a gente vai poder se aprofundar um pouquinho nisso, né, mas como forçou pra mim, como fui impactado pela mídia do Cozzi. Quando você entra no Instagram, você acaba, enfim, sendo conquistado pela indulgência, pelo apelo visual, pela, enfim, a casualidade, que pro carioca isso conta muito, né, você olha pelo prato, pelo olhar, você fala, pô, isso aqui deve estar gostoso, e por mais às vezes, eu moro na Barra, não é perto, mas você salva e você fala, eu tenho que ir. E eu acho que deve acontecer isso, principalmente com o turista nacional, que ele deve falar, pô, o dia que eu for no Rio, tá na minha agenda aqui, conhecer o Cozzi. Você recebe muito, recebe muito turista, a galera de São Paulo, que todo mundo pede, né, São Paulo, se o Cozzi tem que ir pra São Paulo, a gente recebe, eu recebo mensagem direto de, pô, Nordeste, Sul, todo mundo pedindo o Cozzi, que é uma proposta um pouco, vou dizer diferente, mas é uma proposta por ser tão custo-benefício, que não tem nas regiões uma comida de qualidade com o custo que a gente oferece. É muito bom você falar isso e é engraçado, porque a percepção de quem tá de fora não é desse custo-benefício tão atraente como é o diferencial de vocês. E eu acho que é isso que surpreende tanto quando a pessoa chega lá, ela senta, tem uma experiência incrível, o lugar é muito agradável, a comida é muito boa e quando vem a conta a pessoa... Tá errado. Tá errado. Eu ia esquecer alguma coisa aqui. Acho que aí a pessoa confere, não, é isso mesmo. Caramba. E tá um pouco na minha vivência um pouco disso nos restaurantes, porque como eu trabalhei em alguns restaurantes, eu ouvi, cara, o cara trabalha com o mesmo creme de leite que eu trabalho, fresco. Trabalha com os mesmos insumos que eu trabalho e eu entrego praticamente um prato igual ou assim, com as minhas características, lógico, do Cozy, entregando no prato, só que com um preço muito mais democrático. Quando você se compara com alta gastronomia, né? Você diz. Não vou dizer alta gastronomia, porque acho que alta gastronomia tá um passo acima, mas eu diria que uma gastronomia, assim, do... Mais sofisticada. Sofisticada, que consegue chegar num preço que consegue dar acessibilidade pras pessoas. E você consegue manter o CMV? Então, esse é o segredo, né? Desde que eu entrei de sócio... Marcão, fala um pouquinho mais perto do microfone aí, só pra... Desde que eu entrei de sócio junto com os outros, a gente veio trazendo uma visão mais de gestão. E CMV, sem dúvida, é o lugar onde você começa. Então, a gente é muito fiel ao CMV e a gente é muito fiel no preço. O que eu quero dizer com isso? A gente não... Mesmo tendo um CMV, às vezes, abaixo do que a gente espera, a gente não reajusta preço, a gente é fiel ao custo-benefício. Então, se a gente configurou o CMV, pra ser, por exemplo, 30%, ele é 30%. Eu não vou aumentar o preço pra jogar ele pra 25%. Legal. Então, ser fiel a esse conceito ajuda muito a gente, só que aí entra a parte de gestão. Porque também, na ficha técnica, é fácil ter 30%, na prática não. Sim. Explorando um pouquinho essa questão de gestão aí, que muita gente que tá assistindo a gente, tá nesse corre, né? Que é chegar num ponto de Cozzi aí. Pô, como é que eu chego num restaurante explodido com 44 mil seguidores e aqui o meu grande problema é da conta da demanda, né? Eu diria assim que o Cozzi, ele tem... Ele é dividido em duas etapas, né? A nossa inauguração em 2019, pré-pandemia, que a gente inaugurou em novembro, no comecinho de dezembro de 2019. E logo em seguida chegou a pandemia. E logo em seguida a gente já se viu desafiado pelo... Porra. Sim. Estamos aqui em março. Fechou tudo. Quatro meses de casa aberta, a gente tinha uma porcentagem de 80% de venda de salão e 20% de delivery. E aí a gente teve que inverter essa lógica. Só que, pô, era eu e o meu irmão, Eduardo, como gestores ali e a gente... a experiência que a gente tinha com o delivery era praticamente zero. Então a gente foi aprendendo junto. E essa segunda etapa do Cozzi que eu caracterizo que foi a alavancagem foi na hora que o Marcos, o Pedro, o Aldeir e o Rodrigo entraram, que deram uma guinada assim no negócio. Que a gente hoje multiplicou por seis o nosso faturamento. E aí você, como idealizador do projeto, quando você recebeu os sócios, a tua visão era de injeção de capital, acelerar o negócio ou de suporte em gestão? Cara, 90% suporte em gestão. Porque eles tinham... a gente tem o Pedro, que é uma experiência absurda com o restaurante, o Marcos, uma experiência absurda com o marketing, com essa questão de gestão, de... Porque a gente sabia, o que eu tinha certeza absoluta? Que eu tinha um produto de muita qualidade. Só que o que faltava? A pessoa chegar lá. Como é que a gente vai fazer as pessoas chegarem? Porque a partir do momento que as pessoas chegaram... Você vai atrair o cliente, né? Exatamente. A partir do momento que os clientes chegaram, o processo era a fidelização deles. Que eu sabia que, a partir do momento que eles chegassem, eu tenho certeza que o cara vai voltar porque a gente tem uma comida boa, com preço bom. E aí que entrou todo o trabalho dele. Essa gestão do marketing que a gente saiu de... Quando eles entraram, tinha 3 mil... 2, 3 mil seguidores. É, 2.500 seguidores. E a gente está indo para 50 mil agora, eu acho. Já estamos chegando. E aí ele pode explicar um pouco mais, assim, sobre como que eles... Ué, a gente vai chegar nesse ponto, que aí vocês vão falando, eu vou ficando maluco aqui para pescar as coisas. Voltando ao ICMV, a gente vê pratos como polvo ali. E outros, quem é namorar lá o Instagram de vocês, vai ver que tem coisas muito interessantes ali. Produtos de valor agregado alto. Como que vocês fazem essa engenharia de cardápio? Porque tem produtos que são sazonais e tem produtos que tem uma flutuação grande de preço. Existe uma alteração constante de cardápio? O cardápio, ele é fixo durante um período longo? Como que vocês trabalham fornecedores para que vocês possam ter um preço mais controlado? É, a análise, ela começa justamente quando a gente vai fazer o CMV do mês. Então, como é que a gente faz? A gente tem o sistema, tem as fichas técnicas, tem tudo. Quando a gente abre o sistema e olha, a gente vê, olha, como foi o nosso CMV médio? Ah, foi X%. Se passar ou não, a gente começa a entender o que aconteceu e vai do macro para o micro. Então, proteínas, tem uma composição alta no CMV. Sim, um peso forte. Tem um peso forte. Então, a gente vai e analisa as proteínas. Vamos ver aqui como é que estão. Ah, isso aqui, a porção, está saindo por quê? E aí, por você ter a ficha técnica e você fazer o inventário manual, você consegue ver exatamente onde estão as perdas ou a sinalização. Então, por exemplo, eu tenho 10 quilos de filé mignon. Eu vendi 5 quilos na ficha técnica, eu preciso ter 5 quilos no meu estoque. Se eu chego no estoque e tem 4, eu preciso... O que aconteceu com esse quilo? Foi perda? Foi mal porcionamento? O que está acontecendo? E a gente começa a revisar os processos de novo. Então, como é que está o porcionamento? E você faz esse processo constantemente, essa avaliação? Constantemente. E existe um desafio teu, talvez, na parte de operação, para treinar equipe, para a coisa sair dentro do melhor padrão possível. Por isso que eu digo que a chegada dos sócios foi determinante para o profissionalismo de gestão. Porque antigamente a gente fazia toda a parte de produção era feita dentro da cozinha. Então, a gente teve um caminho longo para chegar em uma separação da cozinha. Hoje em dia, a nossa cozinha, ela só opera. A gente tem uma cozinha de produção. Que a gente pré-preparam tudo. Que a gente consegue ter todo esse controle das perdas. Porque o Flamengo, por exemplo, é o nosso... O carro-chefe. O carro-chefe, que é o que a gente mais compra. E foi o nosso ador de cabeça maior. A gente, pô, a gente... Tem a mão do cozinheiro, o cara que limpa. Ele tem que ter uma perda mínima. Hoje em dia, a gente consegue chegar nessa perda, assim, acho que 15% a 20%. Só de vocês medirem, vocês já estão na frente de 99,9% do mercado. E a gente porciona tudo. E a gente tem um controle desses porcionamentos. Então, assim, é um trabalho muito difícil de se fazer. Não é fácil, porque envolve muita gente. Hoje a gente está com 50 colaboradores já. 50? A cozinha de pré-preparo de vocês é no mesmo local? É no mesmo local. Dividido, mas é no mesmo... Não, não. É no mesmo complexo. Não, mas não é no mesmo ambiente. É uma sala separada. É uma estrutura separada. Para você ver a evolução. Quando o Cozy começou, ele era um container, que era uma cozinha. Então, o Marcelo teve que desenvolver todo um know-how que praticamente não existe, porque ninguém opera a cozinha do jeito que a gente opera dentro de um container, onde tinha estoque, tinha tudo e tinha preparo. Cara, a gente fazia um milagre, você não tem ideia. É 30 metros quadrados. É operar milagre. Era realmente um milagre. E hoje a gente tem um estoque bem grande. A gente tem uma cozinha de pré-preparo. A gente tem uma cozinha 100% operacional. Ou seja, ela não guarda nada. A gente começou de um container, a gente tem 11 hoje. 11 containers. 11 containers. 11 containers. Caramba. Visível, visível, acho que são 6, eu acho. Mas aí a gente tem os que são... Que ficam mais escondidos, que o público não tem acesso. E lá a gente faz toda essa engenharia para fazer funcionar a operação. Então, assim, para quem está assistindo, a gente está empreendendo. Vocês acreditam que para o melhor modelo, para uma questão de segurança, de operação no sentido de melhor utilização dos insumos, o melhor modelo seria haver um espaço de pré-preparo antes para porcionar tudo? Se existe essa possibilidade, é o melhor dos mundos. Você não tem sombra de dúvidas. É porque eu converso com muito dono de restaurante, né? E às vezes hoje a indústria está pensando no desenvolvimento de um produto novo, como por exemplo, a gente trabalha com o Vessel. Vessel, que é a carne, a gente já conversou com o seu Esteban aqui. Ele falou, pô, eu tenho o sonho de desenvolver as carnes já porcionadas e já pesadas. Qual é o preço que essa carne tem que chegar no mercado para valer a pena você não ter que comprar mais a peça de filé mignon, não ter mais o custo de limpeza? Ah, ela tem que estar até pelo menos 15, 20% a mais do que a carne natura. É porque é a nossa perda hoje. Que é a perda de vocês, né? Então, assim, essa engenharia ali é que acho que é também um conteúdo interessante para o mercado. É, e você ganha eficiência, né? Porque, por exemplo, aí ele não vai precisar mais do funcionário cortando a carne. Teoricamente, você só faz isso, né? E também não vai ter mais erro de vir uma peça com mais gordura e vai ter que cortar. Daí eu e você no restaurante pedir o mesmo prato, aí vem o meu filé mignon, vem o tamanho do meu celular, o teu é o tamanho da folha. E acontece, né? Eu queria igual o prato, igual o dele. Aconteceu, já aconteceu. Aí falando agora da questão de marketing, você foi falando ali a parte de atração, fidelização, já soou na minha cabeça também de formação de marketing no tradicional funil de vendas ali, né? Da travação, conversão e fidelização do cliente. Como que vocês pensam isso lá no processo do COSI, que chama atenção novamente, galera, para quem está nos assistindo, mais quase 50 mil seguidores. Como é que funcionou lá no COSI, e aí foi uma briga muito minha e do outro sócio Rodrigo. Logo que a gente entrou, e é importante frisar isso, o produto nunca foi um ponto de atenção. Então, desde, estou na sociedade há dois anos, dois anos e pouco, a gente nunca conversou sobre qualidade de prato, sobre a entrega. Por quê? Porque o pré-requisito para a gente se tornar sócio, e a gente já conhecia a marca e já era consumidor, era a qualidade. A gente entendia que o produto era muito bom. Então, eu tinha um check numa caixinha que era muito importante, porque não adianta, o que eu vou falar agora, se não vier atrelado a um bom produto, não vai funcionar. Então, como é que eu enxergava na época? Eu entendia pouco de marketing de restaurante, e aí o que eu fiz? Eu comecei a comprar livro e comecei a estudar marketing de restaurante, social media, e no Brasil não tem. Então, eu comecei a ler em inglês e tal, e o pessoal massacrando. Social media não funciona, social media não funciona, social media não funciona. E eu falei, cara, não é possível. E aí, na estratégia que a gente montou, como é que ela funcionou? A gente tem uma equipe de social media, que faz esses vídeos, que faz produção, que faz conteúdo. Interno ou terceirizado? Terceirizado. Então, eles vão lá, fazem vídeo, editam e tal, e a gente tem um cronograma de postagem. Então, é como se esse processo fosse de aquecimento do público. Então, você aquece as pessoas que estão ali dentro. Só que você precisa atrair. E como é que você joga para dentro do funil pessoas novas para consumir esse conteúdo legal que a gente está gerando? E aí, entrou uma estratégia muito com influenciador digital. Então, a gente começou a trazer influenciadores digitais, a gente começou a mostrar de forma mais ativa, e aí a coisa começou a caminhar. Mil, dois mil seguidores a mais, tal, tal, tal. E hoje, depois dessa experiência toda, a gente continua usando o influenciador, a gente usa o social media para fazer todo o aquecimento, e aí vai gerando justamente todo o poder de atração que o Kuzi tem. O fluxo. O fluxo. Então, quando você tem uma pessoa na barra, que ela quer ir no Kuzi, que ela salva, como você falou, é justamente esse fluxo fluindo, acontecendo de forma muito natural e orgânica. A gente posta um prato, faz um vídeo, está sempre levando gente, está sempre tentando gerar conteúdo interessante e levar a experiência do Kuzi para a rede social, que eu acho que é esse que é o X da questão. O Kuzi, o ambiente do Kuzi, ele é muito intimista, ele tem uma característica muito distinta de Ipanema, de forma geral. Então, quando a gente leva isso para as mídias sociais, isso impacta muito. Então, você está em Ipanema, parece um refúgio, porque os containers são mais para frente, então você entra e está em uma área mais isolada, então você tem uma certa privacidade. Então, o Kuzi é como se fosse um refúgio democrático de Ipanema. Legal. Deixa eu dar uma ilustrada nesse papo. Tom, tem um vídeo aí que acho que mostra um pouco do trabalho de um influenciador, e mostra também uma experiência Kuzi, vamos chamar assim, que a gente vai poder desdobrar. Kuzi Bistro Bar Sim, vem comigo conhecer esse restaurante contemporâneo. A decoração é uma graça, traz uma vibe de férias fora da cidade, eles têm um bar lindo e já começamos pedindo o drink rei do camarote. Black Label, purê de frutas amarelas, xarope de canela e suco de limão. Melhor drink que já tomei na vida até hoje, e acho que para assar também, né? Um pouco de backstage, e olha que legal, a casa é pet friendly. Demais, né? Álvaro Sorridente, chegando com os pratos, então vamos voltar para o que mais interessa. De entrada, dividimos essa salada de brie com parma, que estava divina. Os principais foram atum da crosta de gergelim, com moliteriac e risoto de limão ciliano. Socorro, olha esse atum perfeito. Quase desmaiei de tão bom. E esse medalhão de mignon com risoto de funghi. Deu para sentir daí o pão gostoso, tava? Com direito até a revirada de olho. Mais um drink, porque de segunda a quinta, de 5 às 8, tem happy hour. Você pede um drink e o outro sai por 50% do valor. Fora a música boa, que não deu para ficar parada. Para fechar e deixar salivando mais ainda, o brownie com doce de leite peça calda de caramelo. Por Deus, o que é isso? Não tem como não ficar muito feliz por aqui, né? Ah, papai, maldade, hein? Muito bom. Que bom que eu já almoçei. No que o Marcos falou, é, assim, esse refúgio que ela fala. É, cara. E a gente, essa peculiaridade do... Qualquer lugar que tu bota aquelas lampadinhas ali, ela já me ganha, já. E a gente tá em Ipanema e parece que a gente não tá em Ipanema. Porque a gente tá num... Recuo, assim, né? Um recuo. E a gente tem essa, na pandemia também, que favoreceu muito a gente, que a gente tem um espaço aberto. A gente tem vários tipos de ambiente dentro de um ambiente só. Então, a gente tem o espaço coberto, a gente tem o espaço todo aberto e a gente tem o espaço refrigerado. Então, a gente agrada a todos os tipos de... É pet friendly, ou seja, eu posso ir no restaurante de arte. Pós-praia, vai o cara de terno almoçar, vai... Já esbarramos várias vezes com o cara de terno indo almoçar, na mesma hora o pessoal ir pré-praia ou pós-praia juntos comendo no mesmo ambiente. É o cara de sunga e o outro de terno no mesmo lugar, né? E eu acho que o ambiente não briga, porque quando você vai num restaurante mais chique, você vai mal vestido, você... Poxa, acho que não tô legal. E vice-versa, você vai num lugar muito bem vestido, que é mais descontraído, você fica também desconfortável lá. A pessoa entra de prancha, o outro entra de terno... O outro com cachorro... O outro com cachorro e entra uma senhora. Aí você olha... Aí quando o pessoal, né, do marketing, não, qual é o seu público-alvo? Aí eu... Então... É verdade, dance. É, aqui é um pouco diferente, eu não tenho um público tão específico assim. Ele tem umas características, a gente consegue perceber, mas é muito eclético, é muito diverso. Aí tu arrebenta com o cara do marketing. É. Eu já tava preocupado com o DJ. Que música que ele toca? Ele puxa um Djavan ali ou ele puxa um... É um desafio muito grande, cara. E site-trance. Quando chega isso pra uma agência, né, porque a agência hoje, ela quer saber o ICP, né, o perfil de cliente ideal. E aí, cara, ó, não, vamos lá. Então, entra um cara de prancha... É, você tá do lado da praia. Você tá... Aí você tá menos de 500 metros da praia. Menos. Você tá... O centro empresarial de Ipanema ali tá menos de 500 metros também. Você tá ali... É, totalmente residencial também. E o cardápio também, pelo que você falou, é dessa forma, né? Você brinca em várias nacionalidades ali. Nacionalidade. Eu tento trazer sempre o clima. Então, por exemplo, agora a gente tá chegando perto do inverno, então vai ser... Vai entrar umas coisas mais, digamos assim, pesadinhas, assim, põe um nhoquezinho com uma carne assada. Vai... A gente vai dar essa encorpada no cardápio. Quando chega o verão, a gente trabalha mais nas saladas, nas coisas mais leves, que favorecem aquela... Aquela... Procura, né? O clima, né? Do... É, vocês arriscam bem, né? Porque, eu vou te falar, hoje eu só conheço, né, um restaurante que consegue ir bem em todas as áreas. Eu conheço um restaurante aqui na Barra, chamado Holandise, que ele tem desde hambúrguer, comida italiana, francesa, holandesa e ele consegue ser bom em tudo. Já foi lá, é bom nos todos mesmo. O delivery dele é bom também, Rafa. É. Eu já falei umas 10 vezes aqui, então quem tá assistindo a gente... É muito bom, assim. E eu não tô ganhando nada pra fazer propaganda. Alô, manda uma brownie lá pro Rafa, hein? É cliente, já tá já, então por isso que eu falo. Mas, não, verdade, cara, assim, é impressionante. E é muito difícil, você se arrisca muito quando você faz isso, né? Quando você trabalha com vários tipos de culinárias e tem a obrigatoriedade de ser bom em tudo. Então, assim, é um desafio e eu imagino pra vocês. Cara, eu assim, sendo bem sincero, eu nunca parei pra pensar nessa ótica. Eu nunca achei que tivesse essa dificuldade. Eu sempre fiz o que eu gostava de... De gostar de comer. De gostar de comer. Mas e com a tua equipe? Como é treinamento pra operar tudo isso? Cara, hoje em dia a gente tá com uma equipe, cara, digamos assim, que hoje eu cheguei no nível de equipe perfeita. Perfeita não é 100% perfeita, mas assim, eu tô com... Eu tenho meus cozinheiros que são caras muito cabeça aberta a aprender e tem essa... Você consegue reter a mão de obra? A gente consegue. É, não tem um giro... Você não tem um turnover alto. Muito pouco, muito pequeno. Tu tá abençoado. Acende uma vela todo dia. Não, cara, assim... A gente foi lá em Chicago e tu entrava no restaurante lá em Chicago. Qual o teu principal problema na cozinha hoje? O cara falava turnover. Retenção de mão de obra. Cara, não faz de mão de obra lá, né? Lá o problema é até contratar, né? Aqui você consegue até contratar, não consegue reter. Eu acho mais difícil contratar do que reter. É? Sim, porque assim, na verdade, o que eu acho de passar, assim, a minha visão sobre empreender. Eu classifico que eu trato os meus funcionários da forma como eu gostaria de ser tratado. Então, assim, a gente serve os... Mesmo os pratos. Mesmo os pratos. Assim, a alimentação deles é uma alimentação que eu faço questão... Tem salada, que tem a proteína legal, que tem a... Eles são tratados com dignidade e são bem remunerados, eu acredito, em relação ao mercado. E isso acho que faz toda a diferença para reter. A estrutura da cozinha é aquela estrutura hierárquica tradicional da cozinha francesa, da cozinha... Mais ou menos, tem o líder da cozinha, que a gente chama como líder, a gente não chama como chefe. Eu sou o chefe executivo da casa, mas eu tenho o líder, é o cara que está comigo há três anos e meio. E é um cara que tem a sua liderança ali e ele vai... Já tem todos os padrões da casa, então ele meio que norteia toda essa equipe que tem embaixo dele. E eu faço esse trabalho todo junto com ele, para dar o respaldo a ele. E existe alguma política de meritocracia, de premiação da equipe, do time, enfim, da performance? Sim, sim. Como que é feito isso? Então, aí essa é outra questão. Porque quando eu trabalhei em cozinha, o salão sempre foi... Na minha concepção, eu tenho experiência quase... É muito pequena com restaurante, mas todos os restaurantes que eu conheço, o garçom recebe muito mais do que o cozinheiro. E eu sempre achei isso muito injusto. Então, desde que a casa abriu, essa repartição dos 10% sempre foi igual para a equipe inteira. Lógico, a gente tinha seis funcionários. Hoje, com 50, existe uma... Tem um gerente que faz toda essa pontuação com a equipe, mas eu falei que assim, eu não abro mão de que a cozinha tenha uma bonificação ali, uma participação justa pelo que eles trabalham. Sim, para mim é inconcebível... Se a comida não sair boa da cozinha, o cara não está mais bom. Exatamente, é uma equipe que é coisa. Então, sim, tem que ser... O líder de cozinha tem praticamente igual a um, sei lá, um métri. Um cara que tem um líder, liderança no salão. Então, eu acho que isso também faz essa retenção legal. Sim, eu acredito que esse é o segredo de você ser o único cara que tem o turno vou baixo, né? Muito baixo. E é diferencial estratégico isso, cara. Exatamente, e cara, exatamente isso. Eu, na época da revista de bairros que eu tinha, eu tinha uma insatisfação na empresa porque os maiores salários eram dos vendedores. Porque geralmente é o cara que bota o dinheiro na empresa. Então, eu falei, caraca, meu vendedor, tinha vendedor que não tinha nem o segundo grau, né? E ganhava mais com gente que tinha faculdade. Nada contra isso, sabe? Cada um tem a sua. Mas isso era uma coisa que incomodava, né? E assim, e talvez fosse um erro meu. Eu deveria ter feito isso, de repente criar uma forma de dividir para todo mundo. Porque aí você traz todo mundo para remar junto no barco. Então, acaba tendo uma cooperação mútua de todo mundo. Então, isso é lógico que vai fazer o sucesso do negócio. Eu acredito muito nisso. É que se você não tiver essa visão de você passar isso para a equipe também. Porque assim, na verdade, como eu venho da cozinha, então eu acabo comprando mais o barulho da cozinha, né? Eu vou tentar trazer o máximo possível para a cozinha. E tem o gerente lá do Cozinha, ele é um cara sensacional também, que ele entendeu desde o começo. Ele sabia que não era uma prática comum, né? Porque ele vinha de outras bagagens. Ele sabia que seria um diferencial para a equipe. Que é um diferencial para a equipe. E eu deixei isso claro desde o começo para ele. Mas, cara, não abro mão disso. Eu acho que a gente está em posições corretas, adequadas, para conseguir colocar essa visão do líder ali no teu negócio. É o teu negócio. Você idealizou aquilo. E eu falo isso porque eu acabei de vir de uma experiência de uma viagem para o Butão, onde o país decidiu operar o país de uma forma diferente, tradicional do capitalismo ou do socialismo, como a gente enxerga esses dois polos. Os caras têm lá uma veia coletiva de se gerar recursos e benefícios básicos para a sociedade. E os caras estão conseguindo prosperar dessa forma. Então, é muito da tua visão dentro do negócio e fazer acontecer. E medir. Pô, está dando certo dessa forma? É manter que pode ser realmente um diferencial teu. A gente viu o vídeo da experiência dentro do Cozinha e você estava falando um pouco desse trabalho com o influenciador. Hoje, como que vocês fazem essa negociação com o influenciador? O que vocês geralmente oferecem? Como vocês fazem essa curadoria de quem vai estar lá se conectando com a imagem de vocês? Perfeito. Desde o começo, quando a gente começou a trabalhar com o influenciador, eu tive uma preocupação nessa interface com o influenciador. Então, como é que a gente solucionou esse problema? Eu tinha um contato com o influenciador e eu transformei esse influenciador em uma espécie de RP. Então, esse influenciador da gastronomia entra em contato com os influenciadores de gastronomia e ele faz a curadoria. Só um parênteses. Quanto foi importante você nichar? Tá. Esse nicho, o influenciador, sei lá, o influenciador que não seja da gastronomia não tem tanto retorno quanto tem o cara da gastronomia. Entendi. E a gente já tentou, a gente fez alguns experimentos e tentou sempre resvalar um pouquinho, pega às vezes uma pessoa de fotografia, de outros ramos para ver se gera engajamento. Se conecta. Mas não, então assim, sempre funcionou com o ramo de gastronomia. Legal. E como a gente teve um cuidado desde o início de medir, a gente meio que sabe qual influenciador dá resultado. E vocês hoje têm um norte aqui, um pulo do gato que você possa compartilhar com quem está assistindo. A gente fala assim, ah, geralmente mulheres engajam mais, família, sabe, aquele perfil que é o casal, sabe. O que vocês acham que tem funcionado mais? Eu posso falar lá do Cozy, o público realmente que engaja é feminino, no nosso caso lá vai de 30, de 25 a 35 anos na média. E o que eu, eu acho que o grande pulo do gato é você ter a engrenagem como um todo, porque o que o influenciador faz, ele joga a pessoa ali dentro. Ele, você, como esse vídeo, você viu o vídeo, você gostou, e aí você vira um seguidor. Só que se você não tem todas as engrenagens, se você não fomenta, aquece o público, convida, faz promoção, monta a experiência ao redor, acaba que o influenciador ele não dá resultado. Então não tem como você colocar toda a responsabilidade ou no influenciador, ou no impulsionamento, ou em alguma coisa, se você não tem o pacote completo. Isso é legal pra caramba, porque parece acidental, mas com certeza não deve ser, porque se você convidar um influenciador e falar assim, ó, esse aqui é o meu restaurante, escolha o que você vai comer e faz aí o vídeo. Parece que vai ficar mais uma história como qualquer outra, pelo menos esse aqui, eu nem bebo, mas eu já ia tomar aquele drink lá com a madeirinha pegando fogo ali. Faz sem álcool pra você. Porque já chamou atenção e no final ela conta uma história, inclusive do happy hour, do 50% da dose dupla. Tem uma história pra ela contar. Isso é um briefing que vocês criam ali pra ela explorar? É, isso a gente, eu passo pro influenciador e geralmente conforme a gente vai analisando os resultados do restaurante e o que a gente vai querendo fomentar, a gente vai tentando puxar, olha, se puder brifar isso aqui, vamos seguir esse caminho, porque também não adianta o influenciador ir lá pra fomentar um jantar que já é forte. Sim. Aí eu começo a me prejudicar. Eu faço uma ação que no final gera fila, que aí gera engaja na cozinha, a satisfação cai e aí quer dizer, o que a gente fez que era pra ser positivo fica negativo. Então tem que ter muito esse balanço. Conforme você vai crescendo a sua base de seguidores e você vai tendo mais a rédea do marketing, você começa a ter esse feeling. Então eu falei assim, olha, agora eu não posso fazer isso. Então, por exemplo, quando a gente teve o incidente... Vamos falar dele. Vamos falar dele. Na hora eu falei pro influenciador, para tudo, não manda ninguém, esquece. Aí a gente congelou, por quê? Porque eu falei, cara, se você pega alguém hoje que tem uma influência grande, manda pra lá, você vai me ferrar. A gente não vai conseguir atender, a casa vai encher, vai dar muitos problemas e aí eu não vou ter a retenção lá do cliente como ele. Eu acho que outra coisa muito importante também que a gente faz muito é a tentativa e erro. Pô, tô com uma ideia aqui. Por exemplo, o executivo. Eu fui muito... Eu sempre fui muito reticente, assim. Aí eu falei assim, não, vamos fazer. A gente começou com um tipo de executivo. A gente, pô, não vingou. Vamos tentar por esse caminho. Vingou. Desse executivo que a gente tem, que é uma entrada, é uma principal, é uma sobremesa. Vingou. Antes era o quê? O que que não vingou? Era só um prato da semana. Entendi. E aí agora a gente chegou no modelo... Então a gente... Eu acho que o que favorece muito a gente... Vocês aqueceram um horário que não era tão aquecido. Exatamente. E agora a gente tá num trabalho atual que é aquecer o nosso happy hour, que a gente tá sempre testando coisas novas e tendo vários tipos de... E assim, eu acredito que o empreendedorismo é isso. Você tentar, você vai errar várias vezes, mas uma hora você vai chegar no modelo que aí vai ficar contínuo e a galera vai pegar, vai comprar a ideia. Errar é muito importante. É sim. Você precisa começar a errar, porque se você não começar a errar, você está errado. Sim. E outra coisa muito importante falando de empreendedorismo é você comemorar as pequenas vitórias. É muito fácil a gente falar... Ah, como ele falou, 3 mil seguidores. Cara, 3 mil seguidores é muita gente. São 3 mil pessoas na tua loja. São 3 mil pessoas. Imagina a tua loja lá, 3 mil pessoas passando na tua vitrine lá e olhando parando. Exato. Outro dia, eu fui... Porque a gente é do marketing, a gente defende essas coisas aí, mas aí tu vai falar com o cara do financeiro, o cara acha que foi fácil, pô. Outro dia eu fui no Maracanã e aí sempre lá ele falou... Foi ver o Vasco, não, né? Não. Ele vai ver o Flamengo, só que ele é botafoguense, não falou nada. Tá bem, pô. É, a namorada me leva. Ela é super fanática e a gente sempre vai. E aí passou lá no placar a quantidade de público. E aí eu fiz a comparação com o Cozzi. Aí eu olhei para o Maracanã e falei, cara, é isso aqui que segue o Cozzi. E eu falei, gente, quanta gente... Às vezes a gente fica em busca do número, só que a gente não tem dimensão. É o Maracanã de Cozzi. É o Maracanã de seguidores. E você me deu uma ideia interessante agora, né? Quando se faz aquela celebração, aquela postagem, é obrigado. 50 mil inscritos. É legal você botar a foto do Maracanã. Temos um Maracanã de seguidores. Temos um Maracanã. E assim, para... Ah, 50 mil, 100 mil. As pessoas hoje veem números de milhão com muita facilidade. Tá banalizado, né? Banalizado. É, verdade. E uma coisa interessante é que... Vamos dizer que você abra uma live, né? Eu vi muito lá isso nos Estados Unidos. Agora, quando a gente foi para Chicago, uma coisa bem interessante. O chefe abre uma live. Preparando o prato. E ele vai ensinando o prato. E aí, quando ele acaba de produzir o prato, está prontinho. Ele fala, inclusive, quem quiser pedir agora para o delivery, é só chamar no link que está aqui abaixo. E vai. E aí, assim, eles estavam comentando... Por que eu entrei nesse assunto? Porque eles estavam comentando assim... Ah, mas pô, eu abri uma live. Ah, só deu 20 pessoas. Cara, você sabe o que é 20? Uma sala com 20 pessoas assistindo você. É isso. É relevante isso, sabe? É relevante. É muito relevante. Porque são 20 pessoas que estão ali ao vivo com você te assistindo, né? Então, ou seja, isso é muito importante. Outra coisa que eu vi interessante de Chicago que eu queria contar para vocês é o seguinte. Eles estão olhando muito para a geração Z, né? É a geração que tem de 10 a 25 anos. Eles entendem hoje que a maioria do marketing tem que ser voltada para essa geração. Por quê? Porque é ela que decide o que vai comer. Principalmente no delivery. Então, numa casa que tem uma família, quem decide o que vai comer, por mais que não seja ele que pague, quem decide é o jovem ali até de 10 a 25 anos. Então, eles estão focando muito. Queria saber qual o sentimento que vocês têm disso. Se vocês concordam com isso, discordam e... Então, assim, pelas métricas do Instagram, o nosso público é um pouquinho mais velho. E a gente ainda tem um mix hoje muito de mesa. Sim. Então, mesa e delivery, hoje eu diria que 70, 80% do nosso faturamento é mesa. Então, pela experiência ser na mesa, o nosso público tende a ser um pouquinho mais velho do que a geração Z. Mas, de uma certa forma, eu concordo. Porque você vê o movimento, por exemplo, o TikTok, ascensão de novas redes sociais muito dominadas por essa geração. E eles realmente estão mudando a forma não só de geração de conteúdo, de consumo. E eles estão vindo com uma pegada muito diferente. Que, para mim, inclusive, me assusta. Porque o conflito geracional, ele começa a ser muito grande. Então, na realidade, você tem uma geração decidindo. E quem está tocando tem uma visão totalmente diferente. E aí, como é que você junta isso para... Minha geração falar para uma pessoa de 15 anos. Sim. É um super desafio. E até que ponto a gente consegue realmente entender a influência para conseguir se adaptar para chegar lá. Sim, entender o que eles gostam. É isso. Eles fizeram uma série, uma relação de coisas que eu não sei se é a mesma aqui no Brasil. Mas, nos Estados Unidos, esse jovem, o que ele listou que eles mais gostam? Primeira coisa, personalização. Eles gostam muito da questão de você personalizar algo para ele. Um hambúrguer que vem com o nome dele. Lá, um pote de Nutella que vem com o nome da pessoa, em vez de vir escrito Nutella. Enfim, faz fila lá dessa galera querendo para poder postar nas redes sociais. Por quê? Porque, na verdade, eles não estão pensando no sabor. Eles estão pensando no que eles vão postar na hora que chegar o lanche, sabe? A gente recebe muito pelo Instagram perguntas assim. Você consegue fazer para mim um prato escrito? Quer namorar comigo? Desenhadinho? A gente faz, a gente dá um jeito. Bem, só vem o que a gente faz. Só vem. O Kozy tem muito isso. Ele tem um público de date muito forte. É bem romântico. Legal. O pessoal vai muito para date. Não sei se pelo custo-benefício, pelo ambiente, mas tem muito date. Nossa, a galera jovem, né? A galera jovem gosta. Durante muito tempo, o japonês foi um ponto de date. Chamar o japonês é... O papo está ficando sério. Outra coisa que essa geração gosta também, que eles estavam falando, que eu já não curto muito, é misturar as coisas, entendeu? Tipo, o cara está comendo uma pizza de hambúrguer, um... Aí você quer matar o chefe. Nossa. Sanduíche de polvo. Algumas coisinhas assim, eu acho que vai, pô. Essa aí, ó. Essa novidade vai vir em breve aí. Eu acho que coisa... Isso é uma coisa que eu escutei lá em Chicago também, numa palestra de dono de rede, que me fez abrir os olhos, porque a gente fala muito dos impactos da nova geração na nossa geração. Mas é uma via de mão dupla. Porque as gerações convivem. E a gente também impacta na jornada deles de alguma forma. Os caras estão entrando no mercado de trabalho. Muitas vezes quem está na liderança são caras da geração anterior. Então eles também têm que se adaptar a nós. Então, assim, existe para os dois lados isso. E se a gente entender que vai ser... Não vai ser nem lá, nem cá. Vai ser um meio do caminho que a gente vai se adaptar aos dois. Daqui a pouco o Rafa está no TikTok fazendo uma dancinha. Os caras estão fazendo um post já mais serinho. Enfim, aí acho que a coisa vai andar dessa forma. Agora, uma coisa também em Chicago, que você comentou sobre a questão do executivo que me fez pensar e do happy power que me fez pensar. O Rafa mesmo comentou comigo sobre uma tecnologia. Acho que é do preço flutuante de acordo com a... Dinamização dos preços. Dinamização do preço. Tipo o Uber, né? O Uber você pega e tem hora que, de acordo com o movimento, ele está mais caro. E aí eles estão começando a adotar isso aí lá nos Estados Unidos. Então, ou seja, na hora que dá muito movimento, automaticamente... Para delivery ou em mesa? É para delivery. Vocês veem sentido isso? A gente já fez isso com delivery com taxa de entrega. Sim. A gente, em períodos do dia, a gente dá uma cortada na taxa, faz entrega grátis e até dá um resultadozinho. É, e o interessante é que às vezes o que você muda para o consumidor final não vai fazer nenhuma diferença. Às vezes você cobrar R$2 a mais para ele não fazer diferença, mas no teu CMV isso faz uma diferença absurda. Não, total. Ter isso num sistema que já tem mapeado o teu fluxo, a intensidade que está acontecendo, às vezes é uma tecnologia que pode ser interessante, né? É interessante isso porque a sensibilidade de preço existe. Então, quanto maior o preço, menor o consumo. Às vezes você precisa reduzir o consumo. É, é. É necessário. Você não consegue deixar porque o salão está muito cheio, o delivery está explodindo. O que a gente faz? A gente fecha. Sim. Então, eu acho que a pessoa que entrou lá... É, fecha o delivery. Então, eu acho que a pessoa preferiria pagar um pouco a mais e ver o delivery aberto, no nosso caso, do que ele estar fechado e meio que bater de cara na porta. Ainda tem outro ponto que eu acho que rola muito na Zona Sul, Barra da Tijuca, em áreas assim mais nobres. Você falou que o teu ticket, que você consegue pedir um prato por R$40 lá, né? Em torno de R$40. R$40 é entrada. Entrada, o executivo e o... É, nossos passos estão variando ali de R$40 a R$60. R$40 redondo hoje é o executivo que tem entrada, principal e sobremesa. Mas flutua por aí. Então, e aí o cara que está procurando algo especial, ele vê que o teu preço é R$40 e não te conhece ainda, ele vai achar que não é um bom produto. É, hoje a gente, eu acho que a gente quebrou a barreira pelo número de seguidor. Então, o fluxo... É verdade, você tem credibilidade. É, o fluxo que eu acho que o... E também a questão das imagens, das fotos, né? A forma como a gente produz as fotos. Como é que eu acho que funciona o fluxo hoje da internet? É, se não for através do influenciador ou impulsionamento, a pessoa descobre, como você fez aqui. Pesquisa, acessa o Instagram. Na hora que você olha o número de seguidor e o conteúdo, aquilo ali fala por si só. Você começa a gerar autoridade em cima do número que você tem, justamente porque é um número relevante. E a qualidade do conteúdo. Então, isso quebra um pouco. Mas, com certeza, isso acontece. Inicialmente. Eu diria que essa questão de apresentação de prato, que eu, como consumidor também, de restaurantes novos, eu... Pô, às vezes, você pega aquela dica, mas você quer conhecer um restaurante novo. Se o cardápio lá do delivery não tem uma foto maneira, não tem uma apresentação, isso impacta muito também. Será que se apiu ali, né? Acho que isso impacta... Deixa eu aproveitar o intervalo e agradecer o patrocinador do programa de hoje. O nome dessas massas aí, Rafa, não devia se chamar Baronia, não. Devia se chamar PH, porque ela é blindada ao erro de cozinhar, né? Eu já deixei uns 15 minutos essa massa aí lá e ela ficou num ponto bom. A massa de grano duro, de origem italiana, muito boa. A gente importa essa massa há mais de três anos. Cozir purinho aqui. Aí, cozir, usa... Molho de tomate. Molho de tomate. Rigatônia. Pene. E espaguete. Parece até que eu combinei. Eu não preciso nem mais fazer propaganda. Eu falo com o Diogo. Diogo é o vendedor. Diogo, um abraço pra você, Diogo. Eu falo com ele. Diogo, eu só quero grano duro e frito parcialo. Compra logo a Baronia, porque ela chega e voa. Então, aí o Dário lá, o meu estoquista lá, fala assim, ó, já compra logo três, quatro caixas. É, e eu vou te falar isso. E é dica boa mesmo, galera, porque quando a gente olha o preço de massa grano duro no mercado, as grandes marcas aí, grandes reconhecidas, o preço é muito mais caro que Baronia. Então, a gente tem uma massa de qualidade das tops do mercado, é líder de mercado na Itália, ou seja, os caras que sabem comer massa o tempo todo, tem uma performance muito boa pra quem já deixa no richô, lá no buffet, ela há mais tempo, ela mantém o ponto adequado da massa. E pra você comprar massa como essa, entra em contato com a Rio Quality, ou pelo onfood.com.br, que é o nosso site, ou entra lá em contato com a Rio Quality. E muito obrigado, Baronia, por patrocinar o programa deste dia. Eu, inclusive, recebi um elogio de um cliente falando que a última vez que ele tinha comido uma massa com aquele molho foi na Itália. Eu falei assim, pô, é isso aí, meu irmão. 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 O cara viajou pra Itália e se sentiu ali na... Parece até que a gente combinou, galera, mas não é não. Às vezes a gente dá essa sorte aqui de pum, matar o coelho mesmo. Eu fiquei muito, surpresamente, e é surpreso com a força de vocês nos drinks, é uma abordagem que vocês têm constantemente na rede social. E muitos dos nossos clientes hoje apresentam dificuldade de trabalhar bem essa categoria. Quanto que parte de drinks hoje representa na receita de vocês? Qual é a estratégia que vocês têm por trás disso? Se há uma coisa nova que vocês estão desenvolvendo e por que estão desenvolvendo? Se esse é um público que vem ocupar um horário específico? Enfim. Eu acho que... Falando na parte um pouco mais técnica que o Marcos vai entrar nessa parte de parcerias que a gente está desenvolvendo, a gente fez uma carta de drinks autoral ali com a Carol Gutierrez. Não sei se o pessoal conhece, mas é excelente. Não sei se ela é mixologista, mas ela é chefe de bar. E ela desenvolveu uma carta especial pra gente ali com o nosso conceito, visão do nosso cardápio. E a partir daí entra nosso marketing, nosso comercial pra tentar acelerar as vendas e conseguir parcerias importantes. Sim. O drink pra gente ainda é um desafio. Ele representa, se não me engano, talvez 20%. Se não me engano, 25 a 30%. 25 a 30% das bebidas e assim, a gente vem sempre trabalhando. O nosso desafio principal que eu vejo é como levar o drink à mesa num restaurante onde você tem uma comida mais sofisticada e mais sentada. Então, o drink ele vai muito bem em lugares menos, como é que posso dizer, mais informais, com um badalo um pouco maior. Um restaurante sentado, você tem um desafio maior da pessoa que senta, a pessoa não senta no restaurante. Ficar consumindo o drink, né? É. Ficar 3, 4 jeans. Charopando lá. Exatamente. O casalzinho lá que está no date, ali o cara é a menina e a menina ali. É, até o casal, mas aí pede uma garrafa de vinho, aí toma uma garrafinha, toma um drink ou outro, e aí fica uma coisa, vamos dizer, mais comportada. Então, o desafio é motivar as pessoas ali dentro a consumir drinks num ambiente onde, teoricamente, ele é muito mais... O happy hour continua a mesma estrutura de salão, todo mundo sentado e tal. Nossa happy hour, hoje, é 50% de desconto nos drinks. Carta completa do drink, que você, de 5 às 8, você... A gente não trabalha com aquele dose dupla, a gente trabalha com uma margem de 50% de desconto em cada drink, então isso... E tem duas entradas também com... É, a nossa steak tartar e a batata frita tem... Isso. E é todo dia, a repela? De segunda a quinta, de 5 às 8. Isso. Recomendo muito steak tartar, foi muito elogiado pela Luciana Frois. Legal. E é um carro-chefe lá nosso que foi desenvolvido pela Marcelo e realmente, olha... E sobremesa? Como é que é a performance de sobremesa? sobremesa é... Sabe o cozinheiro-chefe que... O cara que é cozinheiro detesta a parte de parte serria? Eu faço o básico e, assim, eu busco... Hoje em dia, assim, a gente tem uma moça que é elogiada pra caramba também, Quality. Valeu. A gente trabalha com... Essa é uma preocupação minha, trabalhar sempre com ingredientes de qualidade. Então, eu falo assim, pô, Diogo, só, eu não quero qualquer chocolate, eu quero, pô, chocolate meio amargo que seja, tipo, de qualidade, que... Então, assim, meu repertório de... da parte doce não é tão... é vasto, mas eu acredito que é bem comercialzão ali que eu consigo fazer bem feito. Um mousse, um pudim bem feito, a gente tem uma... a nossa sobremesa de brownie com sorvete de caramelo com forte sal e uma calda de Nutella que também, cara... Botou Nutella, vende. Estava agrável, estava agrável, estava agrável, estava agrável, puro. E, assim, aí eu estou trabalhando com a ampliação que a gente está tendo lá do nosso espaço, vou entrar com umas sobremesas novas, um creme brulhê, uma... uma cheesecakezinha pra dar uma ampliada no cardápio. E, assim, é um desafio. Quanto que representa da venda? Essa informação eu... está bem embaixo. É, bem embaixo. É porque ela está atrelada também ao executivo, então sai muito mousse, sai muita mousse, aí sai junto no executivo e... A gente teve o grande, o nosso grande desafio mesmo, assim, conforme a gente foi crescendo o restaurante, foi justamente o espaço. Então, até pra gente conseguir evoluir na sobremesa, a gente meio que foi ticando as prioridades. Olha, primeiro a cozinha, o prato, depois a gente criou o bar, aí fizemos o bar, fizemos os drinks. E aí a gente vai na listinha. E agora a gente está chegando justamente na sobremesa que já é um incômodo do Marcelo há muito tempo. É. Mas... Eu acho que é um outro canhão que se atrai público. É. Porque tem gente que escolhe o restaurante por causa da sobremesa. Então, eu gostaria de ter uma briga minha lá com a galera no Marcelo. Pronto só, galera. Preciso de um espaço pra ter uma... Sair no sobremesa só de um lugar. Vamos dar um espaço pra... Vamos fazer alguma consultoriazinha aqui com o chefe de patisserie aí pra gente ir. Só que aí eu preciso dar uma estrutura. E hoje em dia essa é a nossa briga diária. É o momento de vocês é esse, né? É. A estrutura pra crescer. Voltando no assunto de drink, uma outra tendência que eu anotei no meu caderninho lá de Chicago, eu vi numa palestra e depois eu percebi nos restaurantes lá que foi a utilização de de drink sem álcool. Então, antigamente tem aquele negócio que você pedir pro Gasson ele faz, mas não tem espiço. Lá não, lá você tinha um cardápio lá de drinks sem álcool. Então, assim, tem sido uma tendência muito forte lá nos Estados Unidos e eu acredito que isso pode ser aqui. Por quê? Porque aquele cara que não tá bebendo às vezes o cara pode ser evangélico, mas ele quer socializar, ele quer postar aquele drink bonito. A gente tá trabalhando com isso. Não um drink sem álcool, mas a gente faz muita soda. A soda italiana e os... Eu esqueci agora o nome, mas... Cara, eu já tô querendo matar pra ir lá hoje. Eu ia te comentar que nesse ponto o Red Bull lá no stand deles eles estavam com uma carta que era o drinks com álcool e drinks não alcoólicos também porque às vezes o cara quer ficar ligado na noitada, mas eu vou até pegar essa dica porque assim, a maneira como a gente tá ofertando é soda. Talvez se a gente ofertar como drink sem álcool... Eu gosto muito do drink sem álcool e o refrigerante da casa. Se você é uma hamburgueria ou uma coisa assim, a soda italiana ela é uma coisa que afasta, sabe? É uma coisa meio... Você acha que afasta? Eu acho. Eu acho que no meu público. Talvez se eu estiver lá com meu pai e tal, o cara que ele já vai respeitar um pouco mais assim. Mas eu tô falando na comunicação. Eles usam uma estratégia bacana desculpa de cortar pra divulgação desse drink que foi o seguinte, a cada uma hora no restaurante ele leva um drink gratuito pro cara que acabou de sentar. Então, um exemplo. De uma em uma hora o garçom chega pro cara que acabou de chegar você aceitaria um drink cortesia da casa? Aí o cara, ah, não aceito. Aí ele traz o drink bonitão. Sempre tem alguém que o vê passando e fala o que era daquele ali que o cara pediu e tal, não sei o que. E aí eles proporcionalmente faziam de uma em uma hora. Então, eles cumpriam duas etapas ali. Uma de divulgar o produto e a outra de impactar um cliente positivamente que ganhou um drink sem estar esperando. E essa também é uma estratégia de venda que às vezes impulsiona o cara que ia beber água ou o cara ia beber, sei lá, só alguma outra coisa. E alguém que esteve aqui já conversando com a gente, não vou lembrar qual foi a empresa, Rafa, mas que falou, ah, às vezes você vende como refil. O cara que vai tomar o drink sem álcool, ele não vai tomar sete drinks sem álcool, cinco drinks sem álcool. Aí vai pagar, sei lá, R$15,90, R$20,00. E o cara fala, pô, é refil. E o cara vai ficar tomando alguma coisa que ele está socializando com alguém. Às vezes tem um pouquinho de energético para manter o cara acordado e você aumentou o ticket médio ali. Uma coisa legal também para aumentar o ticket médio que eu peguei como referência num restaurante japonês que tem ali em Ipanema, que é o Mate Mule. Sim. Eu não tinha visto em lugar nenhum. Falei, caralho, isso é sensacional. Porque dá uma impressão de drink também que você põe uma espuminha ali e o cara... Só para nego não te julgar na noitada, né? Porque se tu não bebe, nego te julga, pô. A gente botou lá o Mate Muley que sai pra caramba. Eu sou o cara que não bebo cerveja. Eu sou julgado por isso, cara. O álcool é a única droga que se você não usa, nego te condena, pô. Tem cara que fala assim, tu não bebe, pode ser tua avó. Falar, avó, não bebo, não bebo, não bebo. Tu não bebe? Que isso, por quê? A gente já falou assim pra mim, a gente não pode confiar num cara que não bebe. A gente não pode confiar num cara que não bebe. Como assim? Você não bebe cerveja? A gente não pode confiar em você. Indústria poderosíssima. Essa soda pegando, ela é muito boa para aumentar ticket médio e muito boa para aumentar margem, que eu acho que é o mais importante. Sim. Não adianta só faturar, você tem que ter margem. Então essas sodas, elas têm o custo unitário microscópico. O chá da casa, amigo. O mate da casa. O frio da casa. O frio do Rafa, né? O frio do Rafa, né? Eu acho que a gente falar o preço do custo pra não... É. Mas é quem não está trabalhando isso e está perdendo grana, cara. Sim. Tem um cliente nosso que veio até aqui no... Tu bota numa garrafinha maneira com o logo do Cozy e tal. Ele fez exatamente isso. O Rafa, a hamburgueria do Rafa, ele criou uma soda. Só que em vez de ele servir a soda num copo normal, o que ele fez? Ele engarrafou, colocou numa garrafinha bonitinha tipo de Coca-Cola. Esse é o nosso próximo método. E aí, botou o nome aí lá. Refri do Rafa, eu acho. É. Refri do Rafa. Refri do Rafa e vende pra caramba. A gente está com uma parceria com a Presti. Não sei se vocês conhecem a Presti. É dessa mesmo. Ele faz com a Presti. A Presti passou essa dica pra gente. A gente, como tem uma hamburgueria que depois a gente fala sobre ela, a gente está com esse projeto de botar o nosso refrigerante da casa pra poder livre. Exatamente. Que é muito legal. É legal. Só que sempre vem aquele lance do espaço. Ah, eu quero garrafa. Como é que eu guardo? Sim. A gente sempre volta. Queremos fazer e o espaço. E o espaço. Plano ou falta? Plano ou não falta? Agora espaço. Vamos dar uma acelerada no nosso papo aqui pra gente falar dos desafios do futuro, de como vocês vão driblar esse momento agora da limitação do espaço já que vocês estão tendo a demanda pro crescimento. E eu quero fazer essa virada pra essa pauta trazendo aqui, Tom, o vídeo de um perrengue que vocês passaram aí recentemente que pode parecer uma coisa muito pontual, mas que é um incêndio no restaurante que é muito comum nas operações de restaurante assim a Rio Quality semanalmente se debruça por algum dos nossos parceiros aí enfrentando essa dificuldade e vocês acabaram de superar esse desafio aí. Roda aí, Tom. Eu vim aqui explicar pra vocês um pouco mais do que aconteceu no último dia 27 no incêndio da nossa cozinha. Por volta de duas horas da manhã se iniciou um foco de incêndio dentro da nossa cozinha que consumiu ela por completo. A gente acabou perdendo todos os equipamentos, tudo que tinha dentro e a nossa operação durante um dia ficou totalmente paralisada. Eu sou o Marcelo, sou o chefe aqui da casa do Cozinha. Sou o Marcos Fraga, eu sou um dos sócios aqui do Cozinha. Ah, são nesses momentos que a gente pode ressignificar as amizades, os parceiros comerciais, os outros donos restaurantes que nos apoiaram, os amigos principalmente, família, que estiveram sempre ao nosso lado nesse momento mais difícil. Deu muita força pra gente continuar e seguir o trabalho excelente que a gente faz hoje. Olhando um pouquinho pra frente, a gente tá em plena obra reformando a cozinha. A gente tá com o cardápio reduzido, funcionando 100%, tá, pessoal? Então, quem quiser pode vir, não tem nenhum problema. Eu queria agradecer demais a todo mundo que nos apoiou, a todo mundo que participou, os clientes, tantos que vieram aqui abraçando a gente desejando o nosso melhor, o nosso crescimento. Até aqueles que mandaram nas redes sociais foram muito importantes mensagens. Eu queria agradecer também a nossa equipe que foi fundamental nesse momento. Todo mundo entendeu a situação, todo mundo teve o mínimo de movimento pra gente, significou o mundo. Eu queria dizer mais uma vez, muito obrigado que vocês fizeram e salvaram a nossa vida. Eu queria agradecer também a Assist Solutions que foi uma empresa que trabalha com a gente desde há muitos anos e também está empenhada a reverter esse cenário. Já estamos construindo uma cozinha nova pra gente poder voltar com o nosso cardápio completo. Nosso RPA continua funcionando, nosso bar continua a todo vapor e estamos aqui prontos pra receber vocês aqui quanto antes. Você que ainda não teve oportunidade de nos ajudar, eu quero convidar você pra vir consumir, ter a experiência com o Zip, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. 45 mil seguidores não podem estar errados. Então, venha! Ah, maneiro. Explica pra gente como é que foi esse momento e principalmente os cuidados que donos de restaurante tem que ter e como vocês conseguiram passar por isso. É um desafio muito complexo, né? Tem os protocolos, né? Um susto imenso. Os protocolos que todo checklist de fechamento de casa tem que ser... Eu indico, cara, vamos bater nessa teca com seus colaboradores que é muito importante pra não ter um tipo de fatalidade como essa. E assim, na verdade, nesse momento mostrou a importância também da nossa sociedade porque assim, eu como operador do COSY, pô, naquele momento vi o meu sonho ali todo queimado e a primeira coisa que os meus sócios chegaram que tiveram um pouco mais de frieza foi, pô, Marcelo, levanta só. Você faz parte que vamos atacar o plano de crise aqui. E no mesmo dia, a gente já tinha mapeado todo o processo que a gente ia fazer. Então, a importância de você ter ao seu lado não só como sócio, amigo e caminhando junto é muito importante você ter esse respaldo da galera que está contigo não só, porque na operação ou não na operação tem toda essa essa importância de você conseguir se reestruturar. Eu tive, assim, eu moro perto, então eu tenho um contato muito constante com o COSY e eu me lembro nesse dia essa coisa de WhatsApp eu recebendo uma opção de mensagem e nesse dia eu vou tomar café aqui, calma, deixa eu entender. Quando eu vi, eu entrei no grupo dos nossos sócios, vi que tinha pego fogo, peguei o telefone na hora e falei com o irmão dele, com o Eduardo, Eduardo, o que está acontecendo? Porque tinham falado de fogo. Para mim, o fogo, como eu li rápido, eu fiquei meio assustado, alguma coisa pegou fogo. um pedaço, alguma coisa, mas está tudo bem. Aí eu liguei. E você imagina, para mim, que não estava entendendo a situação, meu sócio me atende chorando, eu falei assim, na hora eu falei, estou indo para aí. Peguei, botei a roupa, desci, fui lá e aí a gente fez o que eu acho que foi praticamente um milagre. A gente transformou uma hamburgueria em uma operação de cozinha em um dia. Então a gente pegou, a cozinha pegou fogo duas da manhã. Duas da manhã. Ficamos fechados. Ficamos fechados esse dia, sentados lá resolvendo. No dia seguinte, a gente estava... Era uma quarta, na quinta a gente já estava operando. Na quinta a gente estava operando dentro da cozinha da hamburgueria. Reduzimos o cardápio. Reduzimos o cardápio, reduzimos uma série de coisas para comportar dentro da cozinha e voltamos a operar. É só explicar para a galera que vocês têm também uma hamburgueria além do Cozy. Isso. Que é onde funciona o Lages Burger. Lages Burger e Cozy Burger futuramente. Lages Burger e Cozy Burger. Isso. Exatamente. Então a gente fez a transformação e a gente estava... A gente finalizou na sequência a cozinha que vai atender 100% o delivery. Então hoje a gente funciona na cozinha do delivery, a hamburgueria já voltou e a gente está finalizando lá o processo de reconstrução. E como foram alguns gatilhos que vocês usaram para essa reconstrução? Enfim, renegociação com fornecedores, para montar equipamento, o acesso a capital para isso? A Qualit, a primeira coisa que... Até fazendo um novo agradecimento de agradecer os fornecedores, mas não citamos a Qualit específico, que foi a única empresa, o único fornecedor que ligou para a gente e falou só Marcelo, não se preocupa se os boletos vão ser... A gente vai mudar o vencimento. Prorrogar. E aí com os outros fornecedores a gente ligou, tentou negociar e quem pôde, pôde, quem não pôde, também está ok. E veio também a questão dessa parte financeira que a gente, Marcos, vai ter a parte do seguro que ainda não está sendo resolvida. Tem o nosso fluxo de caixa que a gente tinha... Vocês têm isso para ir preparado? Foi sendo sufocado, a gente foi se adaptando, foi conseguindo resolver os problemas da forma que a gente podia resolver prioridades. Elencamos as prioridades. Quais são as prioridades? Prioridade é a cozinha e voltar. Então vamos... O que a gente precisa para poder transformar a cozinha do hamburgueria? Precisamos de panela, precisamos de cooktop, precisamos de colher, de... Montar e foro. Tudo o que a gente precisava a gente conseguiu para operar com o mínimo. É legal porque muita gente fica parada, cara. Muita gente quando acontece isso os caras param definitivamente. No final da tarde estava todo mundo na rua comprando coisa porque a gente perdeu o prato, perdeu... Não perdeu só os utensílios de cozinha, a gente perdeu o enxoval, perdeu uma série de coisas que a gente precisava repor para funcionar no dia seguinte. Então todo mundo saiu correndo para comprar uma porção de coisa e essa parte financeira para a gente foi muito... Foi um momento muito ruim o incêndio. Seria ruim sempre, tá? Não tem como ser bom. Mas a gente está num processo de expansão contínuo já tem quase um ano. Então a gente vem muito forte em investimento. Injetando, injetando, injetando. Então a gente estava fazendo a cozinha lá embaixo que no caso salvou a gente. Mas ampliando a cozinha de preparo, ampliando o estoque, melhorando a operação. Salão, ficou pronto essa semana agora? Ficou pronto o salão essa semana. Então a gente ainda está finalizando decoração. Então a gente veio de muitos investimentos e de repente a gente, bum, para tudo. Desliga o iFood. para a operação porque agora a gente vai ter que se reinventar. E aí foi... O salão de vocês tem capacidade para 4 pessoas? Hoje é 90. 90. Hoje é 90. Podendo até... Até se a gente forçar a barragem um pouquinho a gente consegue chegar bem mais. É. Dá para... Se apertar um pouquinho e se juntar a mesa de galerão dá para chegar a 100, 120. Legal. Hoje uma métrica de sucesso de restaurante é de fato a recorrência. Porém hoje é muito difícil para os restaurantes mensurarem isso. Acaba sendo um negócio visual assim. E hoje no delivery é muito mais fácil medir isso. Então, por exemplo, hoje a minha plataforma já está já ele consegue medir essa retenção e a gente vê que o sucesso do delivery está diretamente relacionado com a recorrência. E eu queria saber assim se hoje vocês têm uma ideia de recorrência, se vocês acompanham de alguma forma. Como que vocês olham para isso? Então, hoje você tem algumas possibilidades, especialmente quando você fala de rastreamento em função dos cardápios digitais. Você consegue de alguma forma rastrear ali a pessoa que escaneou e etc. E eu já tentei, eu já usei algumas estratégias para pegar isso. A gente não consegue saber na mosca, mas a gente tem alguma ideia de recorrência. E eu acho que uma coisa que a gente consegue fazer que é bem curioso é feeling. Assim, por a gente estar lá com muita frequência, a gente vê as mesmas pessoas. É visual mesmo. Então, a gente consegue, a gente sabe que tem uma pessoa que fez mais de 200 pedidos no iFood. Mas a gente sabe também que tem uma senhorinha ou tem um casal que está ali toda semana. A hospitalidade também da equipe, o cliente saber que você sabe o nome dele te transforma assim. A gente tem cliente lá que tem o WhatsApp do gerente. Por exemplo, estou indo aí com a galera. Tem uma cliente nossa lá que ela vai todo dia, sério mesmo, pelo menos quatro vezes na semana ela vai com uma galera diferente. Entendi. Então, ela é a nossa maior... Ela é o promotor da nossa senhora. É, praticamente isso. Mas hoje esse indicador ele é subjetivo. Ele é muito subjetivo e de fato não tem porquê. Pelo delivery é mais fácil de misturar. Porque para você conseguir fazer isso, a gente precisa ter algum tipo de login ou algum tipo de rastreio. Então, por exemplo, usando o cardápio, esses cardápios digitais, você consegue traquear. Polêmico, QR Code. Pixel, você consegue por trás do cardápio. A gente faz isso aqui também. A gente também tem cardápio digital. Só que a gente consegue traquear o cara para impactar ele nas redes sociais. Exato. Só que a gente não consegue ainda fazer, medir a recorrência. Porque muitas vezes o cara que acessa não é sempre, nunca o mesmo IP, né? Então, a operadora vai trocando ali e aí, enfim, você não consegue mensurar. Ainda mais se ele usar também o Wi-Fi do restaurante que vai ser sempre o mesmo. Então, você não vai conseguir identificar. uma estratégia de uma vez que eu usei, justamente tentando contornar lá o iFood de traqueamento, eu fiz um QR Code que era de confirmação. Então, você recebia o seu pedido e eu botava na frente um QR Code. Aí a pessoa vinha, dava o QR Code, eu pegava o pixel dela para impactar ela por fora na época que a gente usava a plataforma própria. Bacana. A gente tem esse recurso no JJA. A gente integra o iFood no JJA e aí, quando você imprime a comanda no iFood, na comanda, no final dela, já sai o QR Code e você ganha um cupom de 20 reais. Aí o cara escaneia e aí ele alimenta o dado dele, ele envia, ele automaticamente recebe por SMS o cupom. E aí a gente faz a conversão do Marketplace. O que eu fazia era, eu jogava o cara dentro do meu site. E aí, dentro do meu site, eu tinha o pixel, eu tinha o Google, eu tinha tudo marcadinho. Obrigado pela confirmação, tal, tal, tal. Você conseguia rastrear ele. E aí eu pegava e fazia o lookalike justamente para impactar de novo. E um grande desafio do Delivery é justamente você ter essa inteligência porque como o Delivery, o ticket médio tende a ser menor do que na mesa, a tua margem é pequena. Então, o que você pode queimar de custo de aquisição é bem reduzido. Então, você precisa ser muito otimizado no Delivery. Você não pode sair dando tiro em tudo que é lado. Você tem um prato, você tem um pedido que custa R$50, um restaurante em média tem 10%, 15% de lucro. Então, a gente está falando aí de R$5, R$8. Com R$5, R$8 para você converter uma venda dentro da mídia social, é desafiador. Sem base, você começando do zero, vou abrir um Delivery, vou fazer a minha portinha ali e vou começar. É um desafio. Então, essa inteligência toda tem que vir muito afiada justamente. No presencial, você tem essa capacidade de venda, você pode incluir uma bebida, uma sobremesa. E aí que entra o poder da plataforma própria. Porque uma vez que você é detentor do dado, você consegue atuar com muito mais eficácia. Perfeito. E pegando esse gancho, quais são os próximos planos do COSIA? A gente vê o sucesso de vocês graças a tudo isso que vocês falaram. Quem está assistindo a gente, quem é empreendedor, super, com muitos insights para colocar na operação e quem é frequentador de restaurante, louco para poder ter mais COSIA pelo mundo para poder ter acesso a essa experiência. Não é a comida, é a experiência, como você falou. O produto bom é de full. Isso aqui é a premissa básica para mim. O resto é uma história além disso aqui. Quais são os planos? Se a gente vai ter delivery, franquia? Vem muita novidade por aí. Como que eu chego nesse povo mais vezes na minha vida? a embalagem que esse povo vai ter que estar? Esse cara aqui é um cara muito inquieto. Ele e o Eduardo, os dois sócios, que eu considero os mais inquietos, que eles gostam de ter ideias novas, de estar sempre buscando a melhoria e o crescimento. Então, o Marcos vai explicar talvez um pouco melhor do que eu sobre o que vem por aí. Mas assim, a gente está abrindo alguns braços do COSIA, que a gente vai vir com novidade, uma delas é o COSIA Steak, que vai vir com carnes nobres. Legal. Uma pegada mais, o ticket médio um pouco mais alto, mas com uma qualidade assim também que a gente mais prioriza, que é a qualidade das carnes e acompanhamentos também, aproveitando alguns acompanhamentos do COSIA, já que nós temos e alguns novos. E a gente também vem vir com COSIA Burger. E aí a estratégia por trás disso tudo, o Marcos vai dar uma... Como o sucesso do COSIA, ele sempre foi muito ligado ao custo-benefício, carne de qualidade no Rio hoje é muito cara. Então, ou você vai para churrascarias premium, ou você tem alguns restaurantes intermediários que ainda assim são muito caros. Então, como tem um chefe aqui que entrega, que eu acho que isso é muito importante, a gente vai entrar no COSIA Steak justamente para trazer essa... Democratizar um pouco mais essa carne premium. Legal. Que eu acho que isso falta muito. Sim. Pagando muito é fácil fazer coisa boa, mas pagando justo, é muito mais complexo. Então, a gente entra com o COSIA Steak, a gente vai começar agora com o COSIA Burger, que vai complementar o cardápio lá do COSIA, só que ele vai ficar embaixo onde hoje é o Lages, que a gente falou. Então, a gente vai fazer uma virada de bandeira justamente para fortalecer a marca COSIA e o Lages vai continuar vendendo via delivery. A gente vai trabalhar com duas operações em cada cozinha. Basicamente. E vão expandir para outros lugares. A ideia é essa. A ideia é essa. Franquia ou loja própria? Inicialmente loja própria, até para a gente validar conceito. Além disso, a gente está vindo com uma outra marca que eu não sei se eu posso falar o nome, mas ela é muito focada em comidas confortáveis, que é uma tradução direta do Comfort Food americano, mas são comidas que a gente vai comer em bolsos. Em bolsos. Cumbuca, a famosa cumbuca. É, que você vai comer em cumbuca. O nosso concorrente é esse nome. É? É. Não cumbuca. Não, exatamente, só que são cumbuca. Porque quando eu me casei, eu só tinha um bem material na minha vida, que era uma cumbuca. Porque a minha mulher sempre me falou, e ela quebrou na mudança. são potes, né? São potes, com comidas... Acabou com todo o teu patrimônio. Acabou no meu. E são comidas confortáveis, caldosas, tipo um estragonof, um bobó, um pecadinho, comidas que... Com queca. Comidas que você vai receber em casa. Saladas. Nesse bowl. Vai comer com colher, vai comer com garfo, vai pegar tudo, jogar fora, numa pegada um pouco mais reciclável, mais sustentável. Mais sustentável e focado num público que ou come sozinho ou está num momento, vai pedir uma pizza, não quer, mas aí pede um no bowl que... Pede um... Falou o nome? É, eu falei o nome. Corre pra fazer. E aí você pede, vem a comidinha, você come rapidinho e tal e... Com a mesma qualidade do Cozzi. Legal, legal. É isso. Vamos encerrar com aquela pergunta categórica. Tradicional. A gente queria pedir vocês pra indicar, pode ser cada um indicar o seu, algum conteúdo pro público aqui que vocês consumam pode ser um livro, um podcast, um Instagram, um filme, enfim, que vocês indicam, né? Desse lado empreendedor aí pra quem tá assistindo esse podcast. Eu tenho consumido muito o canal do... Bruno Perini na... Bruno Perini, que é de empreendedorismo também, entrevistas muito maneiras com o Bernardinho, com a galera... Legal. Eu assisto também. Tem muitos insights lá de coisas que são... Que aí a gente vai bolando, a cabeça vai ficando turbilhando, né? E a gente vai pegando ideias. Verdade. Então eu indico o canal dele aqui. Muito bom. Bacana. Eu vou dividir o meu método, então, porque eu acho que... Eu vou falar dois livros porque funciona muito bem pra mim. Eu não sou uma pessoa de ler livro físico, mas eu ouço muito. Então o meu processo hoje ele funciona da seguinte maneira. Existe um aplicativo que ele faz o resumo dos livros. Doze minutos? Doze minutos. Aí o que eu faço? Eu ouço doze minutos, entendo se o livro faz sentido pra mim como resumo, e aí compro o livro. Aí ouço o livro inteiro de novo, e depois ouço doze minutos de novo. É meio loucura. Mas o que acontece? Eu fixo tanto conteúdo por fazer isso e me facilita muito porque eu não perco tempo comprando coisa errada. E eu acho que assim, o livro que eu queria deixar de dica, se eu não me engano, ele se chama Quatro Disciplinas para Execução. Que pra mim foi o livro da virada. Game Change. Game Change. Boa notar aqui também. Quatro Disciplinas de Execução. Ele mostra como você como você tem que executar as coisas para que elas aconteçam. Então, basicamente, se é que eu posso dar um spoiler, é muito focado em metrificação, em exposição de resultado, e um PDCA lá que ele propõe. Então, assim, é uma metodologia muito efetiva. Numa outra empresa que eu tenho, ela funciona 100% em cima desse método. Então, quando você vê gestão à vista, televisões, etc. Então, todas as métricas das equipes à vista para todo mundo, justamente, para gerar esse senso de urgência. Então, acho que esse livro, para mim, foi um divisor de águas. Muito rico. Conteúdo valiosíssimo. Muito bom o podcast hoje. Papo sofisticado de qualidade. Queria agradecer a vocês de coração pela participação aqui. E queria falar que o fato de vocês virem aqui ajuda muitos empreendedores a ouvir e aprender com vocês, que com certeza já estão bem acima na estrada. É lógico que todos nós temos muito a percorrer ainda, mas vocês já percorreram um bom caminho. E isso que vocês vêm trazer aqui certamente vai ajudar a vida de muitos empreendedores. Então, obrigado em nome dos nossos ouvintes. e espero, de repente, voltar aqui numa nova possibilidade e contar mais histórias. O próximo papo tem que ser lá, pô. Ah, é? É o que eu ia falar. A gente tem que começar a fazer isso, né? Fazer o podcast no restaurante. A gente vai guardar 20 quilos, Rafa. Além da gente agradecer o convite, a gente convida vocês para ir lá, para conhecer. Sim, sim, sim. Vai ser um super prazer receber vocês. Já estava aqui pensando que dia que eu vou lá. Eu espero que vocês tenham curtido o papo também, galera. Nossas empresas já têm um relacionamento. agora já está já vindo para somar com esse novo momento com vocês. Mas é super enriquecedor. É cada história aqui de formas diferentes sendo o sucesso alcançado. Só provando que tem que trabalhar duro, tem que estudar muito, mas que é possível a gente chegar lá com uma visão, com um sonho, com persistência. E eu tenho certeza aí que agregou muito para todo mundo. Então, se tiver algum recado final, pedir para a galera do Cozinha e os 44 mil seguir a gente, curtir o programa. É isso aí. Eu queria deixar uma mensagem que eu sou muito entusiasta do empreendedorismo. Então, eu já venho empreendendo já tem um tempo e a mensagem que eu queria deixar é começa. Isso é o mais importante. Vai com medo, ninguém tem segurança, ninguém começou bem, ninguém começou acertando. E a trajetória é 90% erro. Então, só que esses 10 sempre compensam. Então, começa. Eu acho que isso... O Cozinha começou num container, hoje são 10. Ninguém nasceu rico aqui, foi tudo no suor, na raça, no sofrimento. É pandemia. Cartão de crédito. Cartão de crédito de parente. Parcelando em 10 vezes sem juros. Até hoje, inclusive. Então, a gente parcela ali, compra dali, posterga aqui, faz o que tiver que fazer, mas faz, porque vai sair do outro lado. Então, eu acho que essa é a mensagem que eu queria deixar. A minha mensagem parece ser um pouco clichê, né? Porque fala assim... Clichê são bem-vindos. É, porque você fala ah, nunca desacredite no teu sonho, mas assim, meu sonho, eu tô conseguindo realizar, é que foi... Eu idealizei na minha cabeça aquilo. Demorei muito pra poder dar esse primeiro passo e foi aquilo que ele falou, por medo você acaba não dando o primeiro passo e só que você precisa dar o primeiro passo pra você ter o primeiro erro pra você ter. O outro erro pra você ter o acerto e você ir aprendendo na jornada que, assim, pô, há três anos e meia atrás era um bistrô com um container e hoje, pô, a gente tem 11 e a gente multiplicou nosso faturamento em seis, sete vezes e foi tudo fluindo naturalmente e tudo buscando sempre com lealdade, com honestidade e a gente, a gente, eu e meus sócios, a gente tem um relacionamento muito bom e eles sempre agregaram muito e todo mundo tem o seu lugar de potencial ali que eu acho que foi que o match que deu, cada um sabe bastante sobre cada aspecto e que uniu pra ser uma coisa robusta hoje. E evoluiu todo mundo junto. E evoluiu todo mundo junto. Exatamente. Um aumentando o peso do outro, né? Muito bom. Maravilha. Galera, então, seguindo a dica dos nossos amigos, começa, se você curtiu esse programa, então começa já se inscrevendo, compartilha, muito obrigado, mais um PodRJ pra vocês, vamos que vamos. Valeu. Abraço. PodRJ, o seu podcast que une tecnologia e gestão. Uma realização JJ e Rio Quality. Ah, e não se esqueça, se inscreva no nosso canal.